olá meus amores tudo bem com vocês gente da oi bebê oi pessoal oi bom gente então a gente tá vindo aqui fazer a entrada do vídeo no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um tour do nosso carro antigo e do nosso atual então assim só pra vocês terem uma idéia mesmo da evolução que a gente teve não é um vídeo assim que eu tô fazendo pra me achar nem nada pediram pra gente no instagram também pra fazer e até porque eu gostaria muito de mostrar pra vocês a conquista que a gente faz então né pra mostrar também pra vocês a conquista que a gente teve tipo o carro de 19 ainda um carro de 1996 um carro de 2010 então pra mostrar pra vocês mesmo a conquista porque já que a gente mostra tanta coisa da nossa vida eu acho que seria interessante vocês verem acompanharem sabe então acho muito legal e esse neném está aqui comendo essa mamadeira né filha eu como tudo papai eu tô com fome até fome de comer essas coisas ela se vendo na câmera mas é isso gente espero muito que vocês gostem desse vídeo tá bom a gente fez esperando que vocês gostem bastante então deixa o like se inscreve aqui embaixo no canal ativa as notificações e me sigam no instagram que eu sempre deixo aqui embaixo passando pra vocês poderem me acompanhar seguir por lá que eu sempre tô mostrando tudo um pouco pra vocês ignorem essa cara aqui sem maquiagem nenhuma mas é um vídeo que a gente fez agora né amor então é e né a daniel vai começar a fazer mais vídeos aí eu vou tentando é impulsionar ela para começar a fazer mais vídeos para postar mais mais vezes né no canal para vocês então o ano de 2020 a gente está planejando gravar muita coisa então já deixa aqui embaixo que vocês querem ver aqui no canal que vocês gostam de acompanhar é a rotina da academia tudo tudo faxina almoço enfim receitas deixem aqui embaixo maternidade o que vocês querem ver aqui no canal que a gente vai tentar gravar bastante vídeo para vocês né deixa de enrolação e vamos para o vídeo bom gente então se tiver algum vento ignorem tá bom mas é o único momento que eu tenho para gravar agora e esse era o nosso carrinho como vocês já conheciam né não sei se conheciam por fora mas é um corça 1996 então ele tá bem bonitinho tudo assim tem algumas coisas para fazer né amor mas também considerando que é um carro de 1996 aqui atrás ele é assim ó como vocês eu acho que já viram né várias vezes eu mostrando ele e aqui de frente ele é assim só que ele tá sujinho quando a gente lava ele fica praticamente novo só que como o sandeiro tá dentro de casa na garagem então isso aqui acabou ficando aqui fora e aí a gente lavou acabou que choveu então ele fica manchadinho assim ó mas lá vai ficar como novo né amor e esse aqui caiu porque eu fui lá na na casa da na casa lá na chácara daí tinha que sair derrela daí mas é só parafusar aqui e ele fica assim é são coisinhas mínimas que tem que fazer então agora a gente vai entrar no carro para mostrar para vocês começando que o primeiro reparo que como eu falei é o banco aqui gente o banco do motorista só que ele tá rasgadinho aqui e ele tá meio torto aqui atrás né amor o banco assim do motorista é algo que tá bem estragado mesmo é a única coisa também mas aqui gente no banco de trás ó vocês podem ver tá praticamente novo banco de trás porque a gente começou a usar a parte de trás do carro depois que a milena nasceu que a gente colocou o bebê conforto e eu comecei a sentar aqui atrás antes da milena nascer quem sentava que atrás era minha mãe e tal mas era assim bem de vez em quando né amor porque foi bem assim difícil usar aqui atrás então olha como que ele tá atrás muito novinho mas é porque sei lá é um carro de 1986 né eu não sei por que tá sujo mas você deve fazer uma higiene e fica novinho é então assim gente aqui atrás ele tá perfeito ele tá sujo como eu disse quando a gente limpa ele fica extremamente perfeito então tipo não adianta o Luiz ficar limpando antes de vender mesmo porque senão ele vai sujar toda hora então a gente vai limpar só antes de vender pra pessoa certa e aqui gente ó fechando a porta o vidro dele não é elétrico é igual os carros mais antigos né que a gente abre por aqui né tem isofilme no carro também aqui tá alguma coisinha quebradinha por que quebrou aqui amor? a gente vai se apoiar pra se levantar do banco ou pra se arrumar no banco sem querer quebrar é tem alguma coisinha aqui mas o banco aqui do passageiro né amor tá super super bonzinho ó aqui onde eu sentava né então aqui também ó aqui ó não tem nada aqui tá bonitinho aqui tá tudo certinho aqui porta luvas dele a gente guardava todas as nossas coisas aqui isso aqui é o cheirinho que acabou enfim aqui como um carro normal também né amor é aqui o alerta aqui puxa tem o desembaçador daí aqui o ventilador do carro ele só tem ar frio né e aqui o radinho dele normal é o rádio aqui é o que amor? porta moeda? é o porta moeda aqui pra quem fuma ou vai colocar celular pra carregar é coloca aqui também o que mais gente ó o carro aqui normal o câmbio o freio o freio de mão o freio de mão né esqueci mas enfim gente ó o volante aqui tá tudo certinho ó os pedais aqui também aqui o velocímetro gasolina enfim tudo aqui também as luzes dele ele também tem farol de milha que o Luiz que adaptou né amor? não tinha esse botãozinho aqui é farol de milha não tinha é não tinha e aí o Luiz adaptou colocou conhece corte 96 sabe que não tem esse daí aqui o espelhinho aqui também não tem espelho e aqui a gente que inventou né amor? tinha uma maquiagem tua lá você ficava só a pessoa faz assim ó e fica se maquiando então tinha uma maquiagem dela que ela não usava arrancamos o vidrinho o espelho e a gente colou ali a gente colou aqui agora quem quiser tem um espelho cortesia é a gente fez uma invenção ali porque eu queria mas enfim gente ele é assim mas ele ajudou a gente bastante né amor? ajudou bastante nossa o carrinho aqui foi guerreiro né? foi um carro que a gente ficou com ele praticamente uns 3 anos mais ou menos não mais será? uns 4 anos não lembro uns 4 anos e meio mais ou menos enfim e vocês vendo assim ele tá bom o porta malas dele não é muito grande a gente vai mostrar pra vocês em comparação ao do outro carro ao Sandero né? bem maior então ó gente a gente tá saindo de um carro 1996 pra ir pra um carro de 2010 então já é uma grande evolução sem contar que com a Milena um carro de duas portas e dois vidros só tava bem difícil por conta de ter que tirar e colocar ela agora eu vou mostrar ali o porta mala pra vocês terem uma noção de como que é ó e olhando ele por aqui ó ele é bem bonitinho e aqui gente esse é o porta mala dele ó não é muito grande né amor? levanta aqui é não é é ele é bem pequenininho como vocês estão vendo sem contar que com essa caixa a gente aqui fica menor ainda então quando a gente colocava o carrinho da Milena eu tiro a caixa é ele é um carro assim que pra uma pessoa sozinha ou pra um casal é bom o problema é que com criança assim é bem complicado por ser duas portas mas o porta mala dele quando a gente colocava o carrinho da Milena também ficava bem pequenininho então não cabia mais nada né as compras do mês que a gente faz também tem que ficar às vezes colocando no banco enfim mas esse é o carro gente ó só pra vocês terem uma noção e agora eu vou mostrar o nosso carro atual né que Deus ajudou a gente a conseguir comprar um carro novo um carro bem mais confortável e melhor pra gente né e esse daqui a gente tá vendendo tá gente quem se interessar manda no direct isso aí gente mas vamos lá agora vamos bom gente colocamos aqui o nosso carro pra vocês conseguirem ver né um Sandero 2010 ele é bem mais grandão assim ó na frente eu acho bem bonita a lanterna dele aqui de lado ele é assim ó e atrás aqui também ele é grandão então é do jeito que eu gosto sabe gente era o nosso sonho ter um Sandero né amor tinha que ser o Sandero ele é muito bonito por fora ele é muito bonito por fora não tem nem o que falar gente e assim tá perfeito ó não tem nenhum risco não tem nenhuma batida nunca foi batido nem nada era de um senhorzinho também né amor ó ele é bem bonito de frente olha é um carrão assim eu acho muito bonita essa frente dele e eu gosto bastante então vamos mostrar dentro pra vocês terem uma noção de como que é também bom gente então esse carro aqui ó como vocês estão vendo ele não tem nada assim né pra fazer a gente pegou ele da concessionária e era de um senhorzinho também né amor isso senhorzinho bem bem já mas enfim esse daqui né já é completo tem um carro completo tem direção tem direção hidráulica os vidros o legal dele também aqui ó acho que não vai dar pra deixa eu virar o laje ok aqui ó se tivesse o rádio original dele a gente conseguiria trocar aqui por aqui ó é mas esse não tem né é esse aqui mas o rádio é o meu mesmo deixa eu mostrar aqui amor o nosso não tem visorzinho né o nosso antigo carro não tinha visorzinho então aqui ó ele fica aceso mostra a hora enfim a quilometragem do carro todas as coisas aqui o outro não tinha era bem mais simples e o volante é bem maior ó tão vendo aqui do lado tem o onde sai o ar dele né amor isso esse aqui é diferente já a luz é aqui ó nos comandos nesses comandos aqui tem que girar ele acende ele é um carro bem maior bem mais espaçoso ó gente aqui também ó tem porta moedas porta copa aqui tem porta copa copa aqui na frente aqui o câmbio aqui também era o nosso radinho a gente preferiu ficar com o nosso rádio aí a gente tirou o rádio desse e colocou no outro porque esse daqui era mais fácil da gente mexer e tudo então a gente preferiu ficar com o nosso mesmo aqui são é o vidro do Luiz né esse é o meu vidro aqui é a trava elétrica do carro né amor isso aqui é o alerta e aqui desenpassador e aqui é o ar condicionado né amor clicando aqui tem o ar condicionado então o outro não tinha nada disso aqui ó o porta luvas dele é enorme tá bem bagunçado tem mais um porta treco também é aqui ó adoro colocar meu celular aqui ou alguma coisinha quando a gente tá andando desse lado aqui também tá perfeito ó o outro carro tá ali do lado aqui ó esse espelho já tem cortesia o motorista e passageiro aqui também tem ó então tem pros dois no outro carro já não tinha o teto desse daqui também tá bem limpinho tá bem bonitinho o teto dele aqui os bancos nossa o que me surpreendeu foi tipo assim que o banco tava muito tava muito bom sabe ele tá completamente novo esse carro e a gente empurra aqui ó pra empurrar tudo meu coisa e ainda sobra o espaço eu acho que não sobra o espaço bom pra quem vem atrás é um carro muito espaçoso muito bonito ó ali também a porta bem grandão os dois bancos ele baixa esse corte de cabeça só que eu deixei assim ficar mais bonitinho eu gostei assim e o outro também não tinha né amor o outro não não tinha nada esse aqui tem nos quatro os três na verdade pra segurar só pro motorista aqui não então tipo assim gente é um carro bem completo mesmo a única coisa que a gente quer fazer nesse carro é colocar isofilme porque vocês estão vendo assim ó que o isofilme dele é bem clarinho e aqui ó é a única parte do isofilme que tá meio cagada conseguem ver do lado do outro lado ali tá o Corsa olha a diferença de um isofilme pro outro é aquele isofilme ele tá bem bem mais forte né a gente gosta mais daquele jeito até por conta da privacidade né então a gente prefere um isofilme mais escurinho mas isso a gente vai fazer mais pra frente mas é a única coisa porque ele não tá batido ele não tá arranhado ah e a única coisa que veio mesmo nele aqui ó foi esse trinquinho foi o trinquinho mas gente o carro tá perfeito o carro tá novo né amor e tem regulagem dentro do banco é aqui ó tem regulagem aqui pro motorista então tem que dar um um pouquinho ó ele fica mais alto ainda é um carro muito alto ó pra vocês terem uma noção é um carro muito bonito e agora eu vou mostrar também o porta-malas deles pra vocês verem e gente tô muito feliz sério né amor aqui também ó tem a luzinha quando abre o carro a gente esqueceu de mostrar do outro né o outro também tem é o outro tem só que o outro é farol de LED é um LEDzinho é bem bonito ilumina bem é então gente ó uma geral do carro de fora pra vocês verem ó ele é bem bonito vou abrir aqui a parte de trás pra vocês verem né quatro portas agora nossa gente olha não tem o que falar os dois de trás são com manivela é mas nada que interessa é um carro bom é mesmo assim ele é perfeito cara esse carro por fora sério eu sou apaixonada nesse carro ele é muito bonito ó é um carro que eu sempre quis ter e outra curiosidade aqui eu acho massa isso daqui aqui tem não sei se é todos os carros nunca vi também mas aqui tem um negocinho pra o centro não ficar sozinho aqui e ele é um carro lindo gente olha isso de trás eu acho muito bonito sério ele é um carro que que era o que a gente queria e graças a Deus a gente conseguiu o outro não tem limpador traseiro que tem é o outro não tem limpador traseiro esse daqui já tem ó aqui também tem brake light pra uma luzinha auxiliar tem entrada mas não tem abre aí meu porta-mala olha a diferença desse porta-malas pro outro porta-mala esse daqui cabe vou dar uma ajeitadinha porque esse trouxe muito trouxe muito jogado mas é um carro grande o porta-mala dele também coloca o carrinho na Milena sobra espaço que ele ali é o macaquinho mas a gente vai tirar dali né amor colocar em algum outro lugar é em outro lugar mas eu não vou deixar ele no porta-malas porque o step aqui embaixo então é perigoso é o step dele já é ali embaixo do outro carro era ali então assim aqui tem a luzinha que dali não tem né é um carro assim gente de quantos anos a frente 96 16 anos 16 anos 14 anos 14 anos 14 anos a frente do que a gente tinha então gente tô muito apaixonada pode fechar então é isso gente esse que é o nosso carro novo eu queria mostrar pra vocês o antes e depois pra vocês terem uma noção né assim as pessoas ficaram curiosas que carro que era como que era e aquele lá era um simples de 1996 e esse daqui é um completo de 2010 a roda dele também tá lindo o carro também tem essas borrachas aqui do lado é bom pra não bater nos lugares né amor também a gente tava em dúvida se queria um carro com essas borrachas ou não mas era o único que tinha gente e mesmo assim é e mesmo assim eu não achei feio até que achei legal não muda muita coisa mas enfim gente esses são os carros e os tours que eu fiz por eles pra vocês verem esse aqui é legal também tem uma seta auxiliar aqui pro lado ah gente é totalmente outra coisa né totalmente então nosso carrinho de antes é nosso carrinho de antes e o de depois então é isso gente então esse aí foi o vídeo né amor espero muito que vocês tenham gostado e é isso é isso aí galera deixa aquele like se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações do vídeo pra vocês sempre poderem estar assistindo mais e mais conteúdos é isso aí gente então muito obrigado por assistir deixa o like deixa o like para pra deixar o like não clica ali embaixo tchau dá tchau dá tchau então dá tchau tchau dá tchau lá pro vídeo filha ela olhando porque a gente tá falando dá tchau assim ó tchau 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 até o próximo vídeo fala tchau dá me mandar beijo tchau tchau isso filha então esse foi o vídeo beijo e até o próximo tchau tchau